A gente tinha falado que faltava quatro dias, já deu um mês que cê é sub, já? Eu? Não, 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 não tô cobrando resub, tô perguntando, tá? Isso aí, é o Renan, que coisa? Tô perguntando pro Renê! Ah tá, já não viu! Que tirida, velho! Ué, você falou o nome? Falei, Renê, já faz um mês que você é sub, já? Ah, ele falou, faz quatro dias e tal, peraí, vou ver. Lembrem do plano, pessoal. O Renê foi o primeiro sub da área. Tô falando com você, Raze. Legal! Meu Deus, ninguém quer ficar com os spikes. O controlador fica, só deixar. Tá bom, Mike. Que isso aí, mano. Confiança é seu. Subindo! Renê, eu não tava cobrando, eu juro, parece que eu ia perguntar, velho. pro alto. Tô agri. Eu não, sou de cobrar. Caramba, tô perdido no mapa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o melhor plant aqui. Olha o Harbour está aqui, né? Para de travado, bad bitch! O que a gente vai fazer? Melhor banho! Pera aí, Lulu! Bombinho já foi! Inimigo no ar! Ai, que bagulho burra! Vou te encontrar! Marquei dois! Sabe não de gestão! Pode! Tem um posto! Fique carregando! Pronto! Só a direita, mano! Fique carregando! Ae! O Harbour sai à esquerda! Sim, estrela! Não dá! Fique carregando! Cadu dezesseis mesmo! Ele está lá no fogo! Resta um inimigo! Recarregando! Vou por aí, vou por aí! Vou por aí! Deixa eu dar para a torreta vai! Bota! Vai quebrar a torreta! Resta um 30 segundos! 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 Se a torreta não tira eu morro! Resta um 30 segundos! Ou é que tinha quebrado já! Não! O Insta subiu o aparelho! É! Se ela... Tenho tempo para entrar na forma astral? Deixa eu ver! Não! Não vou lhe dar não, Raze! Espera aí! Fala quieto! Falando? Fala quieto! Que aponta! Pegar spike! Aguora dá pra fechar os bombos de controle! Toma aí, Raze! Toma! Pode pegar a Espectre! Dei pra Seiti, véi! Dei pra Seiti! Fala quieto! Porta spike Tombo! Spike Mechão A! Granada! Bãozinho na caos! Nossa! Olha a Raze ya! Educação Tô assustando Away Mente, o ar tá meio aberto Recarregando Recarregando Aqui, Lulu Muro Os dois aí, tem dois aí, no celular de esquerda. Céu, 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 céu. Ela vai, ela trocando de... Não, a Luísa... Não veio a skin. Não, eu peguei a Gold e a coisa, só pra não gastar dinheiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos trocar aqui o negócio. Vamos colocar umas estrelas astrais nessa realidade. Acho que tá na hora de botar umas estrelas. Vocês já estão de Vandal, mano? Eu peguei o Vandal, já. Tipo assim, tá vendo o que eu tô falando? Se cada um pegar um boneco especializável, é... Essa é a mesma tágica que negoza no LoL, tá ligado? Pega um boneco e aprende 100% dele. Tipo assim, ele pega um boneco simples que faz o trompo dele, que é a 6. O Mike tem um controlador estúpido, que tem 14 nopes. Temos que pegar um boneco. Eu tô fazendo o desboque. Ali, acaba com eles. Inimidos do peito. Tomando a visão. Vai tep? Eu vou fechar o Tp. Tem dois, tem dois lá dentro. Tem mais um. Tá, fechou, fechou. Eu posso, para para entrar, hein. Então, entra, entra a bomba. Tem a KillJR aqui. Ebrei a torreta, morri. A vibe é só atrás. O inimigo abatido. Hoje traz o show Mike, o show Mike. Ah, que merda, velho. Spike no chão, B. Tão os dois a lado de cima. Depois que... Depois que eu tentei pular pra virar, o tiro levando, não dá nem pra virar. Merda, velho. Dá um tapa no mouse. A jet deles tá se fazendo de difícil. Tava sem olhinho, mano. Foi um erro, foi um erro. Foi mal, foi mal. Tá, fechou o minheurão, você tapa aqui. Pedei mole, na hora que eu falei que eu ia fechar o TP, eu tomei a banca do que eu. Tá jogando aqui? E? Que foi? Não, eu bati o mindinho. Nossa, Luzinho. Ficou muito forte. Encobrindo visão. Não, Mike. Inimigo no A. Aí, você tá fazendo o b-ch dela. Inimigo no B. Meu Deus. Tá fundo. Lá, lá. Ó, encarregou. Oi. Já mandei. Cortando o meio. Tá mal. Ocultando. Bloqueando. Já mandei. Já. O jogador vivo. Ah, velho. Deu quanto no Harbo? 39. Haja o que houver. Sakin. Nada de pânico. Treme deira. Atrapalhe a mira. Vamos fazer o ar que a gente tava dando certo hoje. Checando a situação. Ah, sim. Tá, vamos lá. Vem louco, fico comigo. Vou te encontrar. Então, cravado aqui. Preciso disso aqui. 3D, Fernando. Está vulnerável. Apoio, cara. O olho, mano. Se o portal abrir, eu meto uma bomba neles. Barreira criada. Barreira criada. Ocultando. Você sabe onde ele tá. Já criou ele. Parcel. Parcel, parcel. E eu não saio direito. Desceu. Boa. O último jogador. Ah, mano. O Harbo fundo. Harbo fundo. Zero de dano nele. Caraca, um inimigo. Inimigo abatido. O que? O que é isso? Sei lá onde... Amei demais, Sage! Vamos lá, amanhã. Só falando onde o inimigo tá, tá ligado? Tem um aqui comigo. Fala o nome do personagem de Ajudo, tá ligado? Eu queria saber quem tava no TP. Era o Joe? Acho que era. Ai o Mike ficou marcando e ela não saiu. Você matou a Jett, não foi? Mas ela tava stunada, o PK? Não, eu tava no canto. Não, é que ela tentou a impressão de você, tá ligado? Não se mete comigo! Inimigo no ar, corta da visão. Tá de lute, tá de lute. Cuidado com essa porra aqui. Concursionando! Um KO aqui. Nada. Tem KO aqui comigo. Base, base. Vem Lolo, vem Lolo, vem Lolo. 71. Vai embaixo. Resta um inimigo. Boa! Boa! Só plantar. Tá aí perto de tu, tá Mike? Aqui não. Ah não, essa porra deve tá eficaz. Olha na base. Vai plantar. Aqui, 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 Lolo. Aqui, aqui, Lolo. Aqui, 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 aqui. Não dá cara não, Mike. Não dá cara não, Mike. Não dá cara não, Mike. Não, não dá cara não. Só guardar. Só guardar. Cada um olha um canto. A Lolozinha tá aguardando o Dala. Entrou, entrou, Mike. Aí que você... Ah, pincel. Eu ia botar um negócio no céu pra... Poder bloquear a mão do tempo. O Mike na meditação. É, tava na meditação e ela apareceu. Eu... Os dois agacharam um atrás do outro. A Lolozinha tá com o boneco mais bufado do Valorant. Tem que tá cara, mano. Se eu olhar ali, ó. Se solta o olho aqui na ponta, lá no céu o cara vai ficar sem visão, tá ligado? Respeita os pesadinhos. Vai todo mundo dançar! Quer jogar o Coisa? Ah, que isso. Cuidado baixo. Ah, para, rei. Se você ficar entrando na minha frente, velho. Meu Deus, meu Deus. Cortando a visão. Eles vão temer. Hum. Sua missão não acabou. Comente um erro. Excel, Excel. Ah, velho, Aladdin. Tadinho. Último jogador vivo. Que mentira. Vence da equipe. Hum, o cara matou o senhor. Eles não tem uma única vida digna de salvação. Alguém comprou isso pra mim? Foi mal. Obrigado. Tão cravada. Não, o que eu fico só puto é que essa porra desse queio só abre se eu não tô com alguma coisa na mão, velho. Eu preparo para subir barreira e ele aparece e me mata. Eu bolo botar o gelinho e só ele me mata. Eu vou curar alguém e só ele me mata. Tá, p***? Tem que ficar cozinha, eu acho. Vamos por baixo. Olha no barulho. Tá aqui. Você está vulnerável! Se depilhando! Se depilhando Pcp symptom. Que carregando. Ah, não posso usar. Só um tirozinho, só um tiro. E tá de rajando... Não, ele tá fechando aqui. O negócio aí não tava aqui agora tá. Aqui a vibe me jogou com a massa. É melhor sair da frente! Mais burra, né? Senta no TP e tava só... E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Soltou um negocinho, a gente ia no chio. E aqui, velho. Vou subir! Desse jeito! Peraí, vou dar a cara. O Valor tinha que implementar a mesma parada que tem no... No... no Serest, tá ligado? De... Ficar o aliado troll. Costa, Costa, Costa. Puxa, vou morrer. Viper. Morri. Ótimo jogador vivo. Pare de equida. Inevitável. Teste voadores... Teste voadores... Por causa é preciso ir. Aí... Restam 30 segundos. Não é possível, eu consigo acertar o único lugar que tinha a catinha dela, não é possível. O inimigo... Eu consegui achar a única parada dela, tá ligado? O inimigo escuta você recarregando? Escuta. Mas não dá pra escutar, nem fudando. Pô, acho que eu tava muito base, tá ligado? Irrível. Essa aqui vai ficar base. Vocês vão, Amber? Hora de explodir. XH no TP? Ah, o arco tá aqui. Fechou aqui. Fechou. Pegou no orb. Me foi. Ah, mano. Parede erguida. Aham. É melhor fugirem. Tá. Um morreu. Inimigo... Ah. Ah, tá. Ó, um lancel. Não! Não dá visão. E um na base deles. Não dá base. E um jogador vivo. Ah, filha de uma égua. Ah, filha de uma égua. Casta um inimigo. Decepcion. Merda. Luísa, você não precisa pegar todos os ordens. Você pode só deixar o orb acabar também. Senão você fala onde você tá indo. Não, eu sei. Era só pra ver se ela tava a céu, entendeu? Mas, ó, você não tinha escutado o passo dele na ladinha? Você falou alguma coisa? Eu achei que era o... Meus ouvir estão desunindo. Ele tava a túnel. Eu podia ter entrado a casinha. Uhum. Mas tá bom. Dá F ou não? Não sei lá. Essa raze não mata. Ah, cara. 145 no Q. Ainda tô... Tô f*** ainda. Dá um B. Indo pro astral, pessoal. Caralho, cara. Meu Deus. Que ódio, cara. Não tem pra ver importar, velho. Inimigo no B. Sem estrela, não dá. Correu, filha da... Base. Parquei um. Isso foi tão previsível. Resta um inimigo. Recuperando. É a base. Spike no chão. Um. Ah, já sei o meu jato. Spike no chão, B. Valeu. Inimigo no B. Pega esse parque e planta. Pega esse parque e planta. planta, mãe. A balança é psicológica. Dica, mãe. Toda vez que você planta, Spike você ganha um ponto de ult, tá? Última rodada antes da troca. Nosso coração é de ouro. Mas esvazia o bons conselhos. Então, acho que você ganha um adicional de dinheiro, né? Então, Spike... Ganha dinheiro e ganha um podinho de ult, entendeu? Sim. É interessante. Se quiser eu... Ainda não vi oportunidade boa pra plantar, ou pra ultar. Eu vou... Cara, ulta agora. Ele checando a situação. Corta o mapa, tipo assim, daqui. Aqui, tá ligado? Aqui. Na hora. Faz aí, vou cuidar aqui. O que é que não pegou ela? Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ô, mãe. Eu acho que meu ult pega a bomba e toda. Calma, deixa ult parar, deixa ult sair. Pode ir? Pode. Para a base, para a base, Lulu. Eles vão temer. O B de B. Tepeu. Mas que isso? Não, Lulu. Não precisa dar a cara assim, não. Você está afundado. É melhor sair da frente. Nossa, que asava. Vai, Permanon, ela está voltando. Figa. Ah, é melhor que o que? No. Troca de lados. Não se preocupa. Não encana. E? Eu vou olhar para o ladinho. Fica eu e o Mike. Ah, e o restante fica Beep. Não, eu estou Beep. Vai que dá tempo. Deixa eu ir para. Eu posso fechar todas as portas com uma... É que o AI é mais aberto, tá ligado? Tá, eu vou plantar estrelas aqui. Subindo. Acho que ali. Vou soltar a Orbi para ver se eu localizo a gente ali no meio. Espera aí. Com o B. Já foi. Tem o Harbo. Tem. Tem o Harbo e o K. Tem o Viper. E o K. E o Joy. Todo mundo aqui. K. Eu estou aqui com o Aladinho. Acho que tem o Harbo. Estou virando. Estou virando. Estou virando. Estou virando. Estou virando. Recua. Recua, Lolo. Fica ali atrás. Deixa a Raiden mochar. Dentro do Aladinho 1. Dentro do Aladinho 1. Tchau. Recarregando. Peguei. Casta um inimigo. Spike me ajudando. O K. O K. O K. Está aqui comigo. Ah. Recarregando. É isso aí. É isso aí. Ganada. Ui. Ai. Dá para saber o caráter da pessoa logo no começo. Fica de olho em mim. Vou comprar nada, velho. Também não. Ui. Na verdade não. Na verdade vou dar um hard buy aqui. Sem escudo. Não. Foi cavar de pé aqui, treitosa. Tá bom. Vou sem escudo. Vou comprar sua habilidade. Presta. Já estão com a bolsa. Não é verdade. É quando eu senti. Assim. Vai fechar aí, né, PK? Uhum. Fica aqui. Eu estou lá. Foi mal, gente. Estão comigo. Encobrindo visão. Tem cara B, Renê? Viu. Estão comigo. Estão virando, já estou chegando. Vou entrar aqui. Já entraram, velho. Bancada neles! Como assim, velho? Um tiro só aqui no marco. Spike no chão. Porra. Estou sem vida. Porra. Me cura, Lulu. Tem cara casinha. Ah, perra. Eu roubei. Morri. Correio. Criação mínima. Está faltando lá. Está esplantada. Correu. Porra. Só desmontar. Sai! Me esplantar. Sai. Pega a arma, Renê. Troca aí. Peguei. Tá. Teste que ir lá. Obrigado. Obrigado. Aperta o botão. Salva o dia. Granada! Facinha é nossa. Mais tem. Poste de Apmaim. Sigam lutando. Descansa para os fracos. Caralho, matei o rabo. Queima a roupa com pistola. Boa. Preciso de cura. Quer não. Preciso de cura. Preciso de cura. Checando a situação. Vem ali. Renê. Oi. Vai jogar e volta. Tá. Vai, soltou a curinha dela aqui. Vai, vai, se bate com você. Bloqueando visão. É, não é bait não. É tudo aqui. Tudo passou a ladinha, hein? Vou ter passado. Boa céu. Spike no chão. Pô, às vezes ele tá de sacanagem também, né? Spike plantada. Sem cara. 69 do que? Já saindo onde o cara tá. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Vai, mas eu tava muito ferrando. Ela tá banhando. Eu tinha passado. Meu Deus do céu. Passou, na verdade. Ah, não. É verdade, mama. Oh, é verdade. Nossa, eu... Ah, mano. O cara tá roxando em mim, porra. Pera aí. Vou ficar quento, ó. Mike, sabe aqui, ó. Vou subir. Ah, tô fazendo isso aí direto. Não, não, não subir lá. Tipo, eu vou ficar pra trás e subir as mãos aqui. Lutem! Não se mete comigo! Vem cobrindo visão! Marquei dois inimigos no ar. Hum, essa jet também. Spike no chão, ar. Eu roubei. Inimigo no ar. Pesadelo. Acabe com eles! Marquei um. Ah, filha da... Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. É mais! Fica aí na bomba, Lolo. Gasta um ínimo. Matou, matou, matou. Faltou só a vaia, cara. Fica na bomba. Fica lá na bomba. Ah, não. Tá lá na frente. Deixa eu certo. Fica aí na bomba. Fica aí na bomba. Fica aí. Já não funciona mais de vez. Fica aí. cara fez a volta o mapa inteiro mesmo com vantagem numérica tudo pode acontecer lembre-se de caraca uma paulada só bem eu tô meio surto real mano não agora é a tropa do truco não troca que ia falar isso é a razinha subindo a raze é outra embala cara eu vou deixar então fica com ela fica com ela aí fica com ela aí é melhor sair da frente só tá útil só tá útil não vou entrar na bomba não ó isso agora vem calma muito bom cuidar do cacazinha spike no chão a Luluzinha aqui no meio meu poder não tem um tempo a gente pega os padrões cara tá ligado se receber acho que só depois de uma esse mapa que é bem melhor para defender cara ó para entrar mano é tipo duas entradas tá ligado para o alto você não tem muita escolha você é muito fechado desse jeito eu dei uma estourada pegou deve ter pego uns dois para correr na rodada passada para ouvir que tá ocultando aqui com a gente eu acho em ouvir muito fácil não é que é que é geral aqui geral aqui 4 é a gente eu vou recolta não fica aí fica aí mesmo meu Deus boa mano eu acho que eu vi a gente curando já te falei que vocês mandam bem vocês mandam bem família bons até agora e agora as coisas estão dando certo eu sou o último e o time tá indo bem nisso acho que eles vão ver de tudo indo para o astral pessoal peraí vou botar bem aqui na casa vai ficar aqui o Renê ele vem tudo aqui ó e aí que vem o negócio e eu vou ser Renê não é obrigado a matar não velho a gente tem que segurar aqui Lolo que 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 eu vou e fácil fácil recua 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 mas guarda ó aqui ó e aí passou calagem derrubei spike no chão B e 94 que eu lá em cima e aí a doida e agora só fica aí na spike spike a gente fica aí em cima aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui fica na spike não precisa correr eu vou ficar fundo porque da última vez ela veio base lá vai citar lá vai citar lá vai citar lá vai citar ah tá aí no TT então é isso da equipe é isso da equipe ui cara a skin bonita velho vai morrer que mata boa que mata quase me matou e perdeu a skin cara é a skin aqui ó ou mano skin bonita assa do Mike só que eu sou é toma ela pra você é a Ion eu acho a skin do Flamengo mentira nossa que doce joga fora joga fora joga fora Mike bate na madeira três vezes joga fora Mike bate na madeira com uma dessa pro alto eu queria pegar do Vasco do Flamengo vai ser assim você tá luminense ou logo? eu não sou nenhum time não ó tem B de novo ok ó bloqueando visão preciso disso aqui pegando de volta ele vai entrar ladinho o Harbour também tá virando tá virando entraram entraram aham é melhor fugirem tá desceu desceu solta ult eu vou ficar preso não posso plantar estrela quebrei 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 78k lá no fundo lá no fundo 70m 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 não raze pisa no bagulho cuidado costa vou desplantar vou desplantar morreu 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 morri 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 ó a skin do Mike do Flamengo do Flamengo que bosta cadê eu vou trocar uma vez pode trocar pela do Flamengo uma vez Flamengo deixa eu cantar essa mão vamos ver vamos ver aqui acho que ali tá bom uma aqui e uma aqui se jogar o olhinho no chão coloca de novo no o Mike coloca de novo no no Aladdin aqui vem jogar o olhinho no chão cega cega pode jogar não se mete comigo ocultando 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 calma tenta aqui a Ruxa ela tinha que pegar o tp a Ruxa ela tinha que pegar o tp a Ruxa ela tinha que pegar o tp ó o Keio passou aqui no Aladdin Spike no chão ele vai pro base o Aladdin me derrubou 42 nele sem as cargas sai sai Mike tá com você tão plantando aqui com o Mike vai plantar ah filha da é melhor sair da frente ó o Keio ele tá o Keio não o Harbour está aqui tem um no banheiro inimigo batido recarregando com o com o com o com o Porra da gente, pulou lutada, meu maluco. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Aí é fácil de mirar. Oh, dá esse bagulho, gente. Obrigada. Quero ver essa porra pular minha muda agora. Quero ver essa porra. Mike, vai com a Lulu. Cuidão. Que eu tô de ult, aí eu solto na cara do maluco. Não, na verdade, desmoca aqui dentro, ó. Vindo pro astral, pessoal. Se quiser esmocar a janela, também dou a ladinho. Não dou a ladinho, não dou a ladinho. Ah, me perdi aqui, acho que é aqui. Aqui, Mike, sai daí, sai daí. Vem cobrindo visão. Mike, vem, vai. Isso, fica assim. Ninguém, não. O Harbor tá aqui, tá? Vem cobrindo visão. Preciso disso aqui. Meu Deus né, GH6 tudo demais. Você não vai ficar atrasado? Ninguém de janela não. Não, ninguém. Banheiro, 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 banheiro. Tá. Desventaram. 88 jet. Lá no céu, lá no céu. Spike plantado. Morro. Prosa, vai que você ajuda aí. E o Joy na casinha. Resta um inimigo. Tem um na casinha aí. Porra. Tem. Esplanta, Mike. Esplanta, né? Pode esplantar, cara. Até matou. Eles vão temer. Não, não vem, não. Parabéns. Parabéns. Travar o PC agora. Vitória do Cetê. É isso aí, família. É montar uma comp e assim, mano. Agora é assim, também. Matei nove só assim que funciona a equipe. É, gente. É, porque ela é muito controle, velho. Mas esse buraco controla pra caralho, cara. É muito controle. Eu posso esmocar os dois bombes. É coisa pra caralho, velho. Pô, a Astra? É. Uhum. Quase peguei o eurozinho. É, foi o jogo da hora, pô. Foi o jogo da hora. Eu vou sair daqui, tá? A gente virou sem esperança. Tá bom. ÓAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM